O que faremos deste Natal? O que faremos deste Natal? Existe um pedido bonito, tão bonito que tal Vida! É lindo partilhar o que se tem Leite de volta, agasais, de portar com alguém Lindo é fazer o bem, é orar a quem? Colar de amor para alguém Uma vida social Uma pronta para cantar Vida! 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 É detalhe toda a parte do centro da cidade Com a segunda prisão No quarto triste do hospital Em toda a parte é Natal Seja feliz, é Natal Um dia especial Para subir, para cantar a vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Para subir, para cantar a vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Para subir, para cantar a vida Seja feliz, é Natal Seja feliz, é Natal Um dia especial Para subir, para cantar a vida O que se veremos neste Natal O que se veremos neste Natal Existe um pedido bonito Tão bonito que tal Vida! É muito partilhar O que se tem Leite o pão É risada Se importar com alguém Lindo é fazer o bem, é orar a quem? Colar de amor para alguém Uma vida social Quando os tem Uma frase para cantar Quando os tem Vida! 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 É Natal Em toda a parte do centro da cidade Com a segunda prisão O teu quarto diz que o hospital Em toda a parte é Natal Seja feliz, é Natal Um dia especial Para subir, para cantar a vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Para subir, para cantar a vida Seja feliz, é Natal Seja feliz, é Natal Um dia especial Para subir, para cantar a vida Seja feliz, é Natal Um dia especial Para subir, para cantar a vida O que faremos, é Natal 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 Seja feliz, é Natal O que faremos, é Natal O que faremos, é Natal